Música Olá, muito bom dia pra você, seja muito bem-vindo terça-feira 18 de junho, te convido a ficar com a gente até as 7 horas da manhã aqui no 6 horas notícias, bom dia pra você de casa e bom dia Mariana Rocha Bom dia Juliano Couto, bom dia a todos os nossos telespectadores, pessoal que acorda cedinho aí com a gente, né, pra ficar muito bem informado você que aí tá se preparando pra ir pra escola, pra ir pro trabalho, tem muita informação, a Meia Chapiama já tá na rua aí desde as primeiras horas da manhã pra trazer informação com a gente, as fotos que a gente não mostrou ontem, a gente vai mostrar hoje, viu gente, manda sua foto também com a gente manda seu nome, seu bairro, que a gente quer te conhecer, saber quem é que tá aí do outro lado dessa telinha manda esse café gostoso com a gente, né, Ju? É verdade, mostra o que tá acontecendo aí, tá preparando os filhos pra ir pra escola Quero saber o que tem aí no seu café da manhã, hein? É verdade, compartilha aí com a gente, né Mariana? É, isso aí E olha só, a gente já vai começar mostrando os destaques do programa de hoje Homem é preso depois de confessar ter matado e enterrado o próprio filho, uma criança de apenas 7 anos de idade Vigilante é baleado durante assalto a uma loja de autopeças na zona sul de Manaus A vítima ainda teve arma levada pelos criminosos Operação pedestal, três pessoas são presas e suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada no desmanche de veículos Presidente Jair Bolsonaro diz que o governo estuda a possibilidade de reduzir de 16 para 4% Os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares A declaração foi interpretada negativamente por defensores da Zona Franca de Manaus A destinação adequada dos resíduos sólidos gerados por empresas do Polo Industrial de Manaus foi discutida na SUFRAMA As contas anuais do ex-governador Amazonino Mendes, referentes ao ano de 2018, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado hoje E os quatro vereadores de Coari que denunciaram o esquema do bolão do mensalinho no Ministério Público tiveram os mandatos cassados pela Câmara Municipal da cidade Olha isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias Isso já está no ar Muito bom dia para você A gente já começa o 6 Horas Notícias com uma notícia não muito boa que acabou chocando os moradores aqui de Manaus Um homem de 24 anos foi preso depois de confessar ter matado e enterrado o próprio filho de apenas 7 anos de idade O crime aconteceu dentro da casa onde eles moravam na zona leste de Manaus Revoltados, os vizinhos atearam fogo na casa da família A repórter Samara Maciel é quem conta essa história absurda para a gente Revolta e indignação O cara desse aí na gente não é um bicho, ele é um monstro Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos, foi preso por matar e enterrar o filho de apenas 7 anos dentro da residência onde os dois moravam O assassino contou o caso para o próprio pai que fez a denúncia à polícia Há duas semanas a mãe teria entregue a criança para morar com o pai De acordo com a polícia ele confessou o crime em uma delegacia da zona norte Ele matou a criança com uma paulada na cabeça e enterrou nesta casa onde moravam Que foi incendiada pelos moradores A casa ficou destruída Neste vídeo o suspeito aparece levando os policiais até o local onde enterrou a criança Foi nesta cova que o menino foi enterrado Moradores disseram que Rogério ia até o terreno da casa, observava a movimentação e depois ia embora Para a perícia, o crime aconteceu há uma semana De acordo com os policiais, a motivação pode ter sido uma briga familiar A priori, ele relatou a nós policiais militares que seria uma vingança Uma vingança por parte de perseguições que ele sofria Então ele cometeu isso como uma certa vingança Rogério foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros onde prestará depoimento Gente, que absurdo aí essa situação A gente acompanhou ontem com os nossos repórteres, com a própria Samara Maciel E olha só o que aconteceu Ele chegou a contar ao delegado, quando esteve lá na delegacia De que foi uma vingança que ele estaria fazendo Para se vingar da família por problemas familiares Agora imagina o próprio filho, uma criança de apenas 7 anos de idade Além de ter matado, enterrou a criança, esse garotinho Olha que criança bonita, que sorriso bonito Enterrou ali na própria casa, no quintal ali da casa É claro que os moradores ficaram revoltados É muita maldade Os moradores, os vizinhos conheciam a criança Brincavam ali com os filhos dos moradores Ficaram muito revoltados E por isso acabaram ateando fogo aí na casa da família Que tragédia, que história para a gente já começar aqui o 6 Horas Notícias A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui Demonstrando a nossa total insatisfação com essa situação aí Infelizmente o pior acabou acontecendo Olha, a gente continua falando aí de ocorrências policiais Porque agora um vigilante foi baleado durante um assalto Na zona leste da cidade de Manaus Na zona sul, na verdade Isso aconteceu aí numa loja de autopeças A vítima ainda teve arma levada pelos criminosos O assalto foi por volta de uma e meia da tarde Nesta distribuidora de autopeças Que fica na Praça 14, zona sul de Manaus Bandidos invadiram o local para roubar Mas foram surpreendidos pelo vigilante da loja Que estava armado Um grupo com quatro criminosos Chegou ao local em um carro modelo HB20 preto Todos os ocupantes desceram do veículo E já entraram na loja anunciando o assalto Ao avistar o vigilante Um dos suspeitos, que estava armado Disparou pelo menos duas vezes contra o trabalhador E ainda levou a arma dele Jorge Luiz Ferreira da Conceição, de 51 anos Foi atingido no braço e tórax Este vídeo mostra o momento que a vítima recebia o socorro do SAMU Jorge foi levado ao hospital 28 de agosto Na zona centro-sul da capital Onde até o final da tarde ainda recebia atendimento A ação dos criminosos foi testemunhada por clientes da loja Este homem estava com a esposa na hora do fato Pegaram um cidadão não desprevenido Na verdade eles fingiram que iam comprar os equipamentos também E quando chegaram próximo, puxaram a arma e renderam Só que eles não se contentaram, né? Eu acho que por susto, não sei Já efetuaram o primeiro disparo e em seguida o segundo Pensando que o vigilante ia reagir, né? A polícia realizou buscas pela região Mas não conseguiu localizar os suspeitos Nem a proximidade com o comando de policiamento metropolitano Inibiu a ação dos bandidos Este foi o segundo assalto em menos de seis meses no estabelecimento Funcionários não quiseram comentar o assunto com a imprensa O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia No mesmo bairro Imagens do circuito interno da loja Devem ajudar a polícia a elucidar o assalto Gente, que situação, hein? A cada três meses um assalto registrado aí Nesse estabelecimento comercial E olha só, de acordo com o boletim médico O paciente ferido aí com um tiro no braço direito E também no tórax Ele acabou passando por exames de imagem e também de drenagem E aí o quadro dele nesse momento De acordo com o boletim médico é estável Bom, agora olha só, atenção pra você que teve o carro roubado A polícia civil deflagrou ontem a operação pedestal Com o objetivo de prender suspeitos de integrar em uma quadrilha Especializada em desmanche ilegal de veículos Três pessoas acabaram sendo presas Ao todo foram apreendidos nove carros, celulares e mais de oito mil reais em espécie Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três empreendimentos comerciais da cidade De propriedade de José Sampaio Souza Júnior O Juninho, que está foragido O Juninho, ele já é um velho conhecido da polícia civil Ele já foi flagranteado em outra oportunidade Em 2011, se não me engano, em razão de receptação E no momento em que ele estava negociando a compra de um veículo roubado No ano passado ele também foi investigado em razão de diversas práticas criminosas Em especial estelionato Três pessoas foram presas durante a operação pedestal Que tem como objetivo coibir a prática criminosa de desmanche ilegal De veículos com restrição jurídica Alienados a instituições bancárias, roubados ou furtados Além de coibir também a venda ilícita das peças A investigação durou três meses Conseguimos então identificar a participação de várias pessoas E a ligação dessa quadrilha, inclusive com outras organizações criminosas Responsáveis pela prática de diversos outros delitos Como tráfico de drogas, roubos Existe uma lei específica por desmonte E as oficinas que funcionam como desmonte Elas não podem ter outro tipo de atividade Isso foi verificado que nenhuma delas Nem cadastraram no DETRAN E nem tem essa atividade fina única Barbosa Nascimento dos Santos Rogério Ramos de Holanda E Rosiane Ramos de Holanda Que são irmãos Foram presos em flagrante por associação criminosa A adulteração de sinais de identificadores de veículos automotores E estelionato Eu olho de acordo com as informações da própria polícia E continuam essas investigações Até porque muitos carros são desmanchados E as peças são levadas para o interior do estado Ou normalmente são distribuídas na zona norte e leste da cidade As investigações continuam E a gente continua mostrando essa situação Aqui na tela dos 6 horas para você Agora olha essa outra situação O homem foi preso pela terceira vez por tráfico de drogas Isso aconteceu na zona leste de Manaus A diferença é que agora ele também assaltou o restaurante E roubou uma motocicleta durante a fuga Além de tráfico, agora vai ser preso E deve responder por roubo de veículos e tráfico de drogas O policial militar pilota até a delegacia Uma motocicleta tomada de assalto horas antes Ele é seguido por um companheiro de guarnição Que traz no gradil da viatura Um homem já conhecido das autoridades judiciárias O Erington da Silva Barbosa, de 32 anos, foi preso mais uma vez com drogas A prisão dele ocorreu no Beco São Carlos, no Coroado, zona leste da capital Esta é a terceira vez que o suspeito foi preso pela mesma equipe de policias militares Só que além de ser indiciado por tráfico de drogas Ele também foi autuado por roubo Já que foi reconhecido por um assalto que cometeu na tarde desta segunda-feira O homem assaltou um restaurante no Japiim, na zona sul Durante a fuga, ele roubou esta motocicleta de uma jovem que estava no local A gente começou a conversar com ele um pouquinho Nessa conversa ele confessou que também traficava entorpecentes E foi quando ele indicou o local, que seria na residência dele E lá na residência foi encontrado umas 32 porções de entorpecentes, supostamente chokes E uma porção média de tipo skunk O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia Que funciona como central de flagrantes da zona leste durante a noite O rapaz vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira A polícia militar vai estar sempre trabalhando Independente dessa situação Se ocorrer o crime novamente, a gente vai prender pela quarta vez Se ocorrer mais uma vez, vamos prender pela quinta vez E quantas vezes for preciso Para que o cidadão de bem tenha paz E a polícia militar vai estar sempre fazendo seu trabalho Agora que absurdo, né? Foi preso três vezes, agora quarta Vamos esperar a quinta e a sexta vez E tá igual a história lá de Manacapuru Daquele que roubou a moto Porque ele disse que não queria ir a pé para casa Que absurdo, né? A gente vai continuar mostrando aqui as ocorrências policiais Agora ao vivo com ela Meia Chapeama, que já está aí nas ruas da cidade Vamos ver o que ela traz de informação para a gente Muito bom dia para você, Meia Bom dia Juliano, bom dia Mariana Bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas Notícias Eu trago as ocorrências policiais de hoje Porque na noite desta segunda-feira Um venezuelano identificado como olegário Lorenzana Moia, de 39 anos Foi preso depois de agredir um policial militar Com uma corrente no bairro Cidade de Deus Na zona norte de Manaus Os vizinhos do venezuelano ligaram para a polícia Informando que ele estava fazendo barulho Com outros amigos na rua A polícia chegou a ir no local duas vezes E na segunda vez O venezuelano jogou a corrente em direção Ao policial militar Que se defendeu com o braço O venezuelano foi encaminhado Para o 6º Distrito Integrado de Polícia Onde ele ficou preso Para acalmar os ânimos E ainda na noite de ontem O homem foi preso depois de assaltar A linha 560 Na avenida Torquato Tapajós No bairro Novo Israel Na zona norte de Manaus Ele estava com mais outros 6 compasses E no momento da fuga Esse grupo entrou em uma área de mata Só que esse suspeito não teve a mesma sorte Porque a polícia militar O encontrou e encaminhou ele Para a delegacia Com todos os pertences das vítimas Munições e uma faca Que estava sendo usada Nesse assalto dentro do coletivo Da linha 560 E o Matheus da Silva De 21 anos Foi preso Suspeito de tráfico de drogas A polícia recebeu a denúncia De que ele estaria comercializando Entorpecentes na rua Botafogo No bairro Cidade de Deus Na zona norte de Manaus Quando os PM chegaram no local Encontraram o Matheus da Silva Com várias porções De entorpecentes Dinheiro E uma balança de precisão Ele foi encaminhado Para o 6º Distrito Integrado De Polícia No bairro da Cidade Nova Também na zona norte da capital Onde ele foi indiciado Pelo crime de tráfico de drogas Essas foram as ocorrências Policiais desta terça-feira Daqui a pouquinho Eu volto trazendo mais informações Mariana, Juliana Eu volto com vocês Obrigado, Misha Pema Daqui a pouco a gente volta A falar com a May Porque agora a gente vai falar De um assunto interessante Que repercutiu ontem Aqui na cidade de Manaus Olha só O programa agora Exibiu ontem Uma entrevista exclusiva Com Willis Souza Que é filho do ex-deputado Estadual Wallace Souza Que morreu em 2010 Foi nas ruas de Manaus A população acompanhou Atenta aí A conversa Com a apresentadora Márcia Lasmar Vamos ver? Até o início dos anos 2000 O programa Canal Livre Era um fenômeno de audiência Era um fenômeno de audiência em Manaus Homicídios eram relatados Em primeira mão Pelas equipes de reportagem O apresentador Era o Wallace Souza Que assumiu mandatos Como parlamentar Três vezes consecutivas Até ser caçado Em 2009 Sob a acusação de liderar Uma organização criminosa O escândalo estourou em 2008 Com a prisão do ex-policial militar Moacir Jorge Popularmente conhecido como Moa Na época ele fez uma delação Onde denunciou O então deputado estadual E apresentador de televisão Do programa Canal Livre Wallace Souza De integrar uma organização criminosa Essa história vem à tona Mais uma vez em 2019 Com a exibição da série Bandidos na TV Produzida pela Netflix Nesta segunda-feira O programa agora Exibiu uma entrevista exclusiva Com o filho do ex-parlamentar O Wallace Souza Na conversa com a jornalista Márcia Lasmar Ele afirma acreditar Na inocência do pai Mas agora Com mais calma Dez anos depois A repercussão Foi favorável Porque a gente Colocou tudo em pauta Tudo certinho Alinhado com as nossas verdades A entrevista repercutiu Em toda a cidade Nesta churrascaria Da Zona Leste A população assistiu Com atenção Com todas as acusações Feitas pelo Ministério Público Do Amazonas Esse metalúrgico Acha difícil Provar a inocência De Wallace A minha opinião particular É verdade Sim Não tinha Ter explicação De você Correr rapidamente No homicídio Não tinha Não tem explicação isso Então ele sabia Ele sabia Ele sabia Lógico que sabia Porque quando acontecia O corpo Muitas das vezes Estava sangrando ainda Ainda estava sangrando Silvio sempre estranhou A antecedência Com que as equipes Do Canal Livre Chegavam a cenas de homicídios Sempre a gente ouviu Falar disso Que existem Essas coisas A gente só sabe O que a gente acompanha Entendeu O que a gente acompanha Pela notícia É isso que a gente sabe E nada mais Agora se ele arquitetava Não Isso aí Era com ele É uma coisa Que a gente não pode nem opinar Entendeu Que é um negócio polêmico Uma história Que se mantém sem desfecho O Wallace Souza Morreu em 2010 Após complicações Causadas por uma doença No fígado Hoje Dois irmãos Do ex-parlamentar Fausto E Carlos Souza Que se revezavam Na apresentação Do jornalístico Ainda respondem A um processo criminal Na justiça É algo que repercutiu Muito aqui Na nossa cidade A série Inclusive continua Repercutindo aí Em todo o Brasil Você acompanhou aqui Com exclusividade Na tela da TV em Tempo Se perdeu algum detalhe É só ir na nossa página No Facebook No Instagram Ou também Nas nossas redes sociais Através do Youtube Também está tudo lá Sim, está tudo na íntegra Entrevista completa Exclusiva Aí da sua TV em Tempo Né Juliano? Bora saber se o pessoal Está acordado? Será que o pessoal Já acordou com a gente? Para tomar café? Olha, a gente vai mostrar Daqui a pouco E agora, né As fotos das pessoas Que mandaram ontem A gente não teve tempo De mostrar Mas antes A gente vai tirar Uma foto contigo, né Para a foto já de hoje Aí você já manda hoje também Já manda hoje Para a gente mostrar Daqui a pouco E hoje estou do outro lado Aqui, ó A foto vai sair diferente Pois é, né Vai sair diferente Vamos lá Vai lá, Ricardinho De novo Manda essa foto agora Aqui para a gente, né Mariana? Vamos Que a gente vai mostrar A gente quer te conhecer Quer saber quem é que está Do outro lado da telinha Com a gente, né Tomando esse café gostoso Nessa terça-feira, hein Jô? Olha, a gente vai Para um breve intervalinho comercial Já mostrando as fotos de ontem Coloca aí, produção Olha que gostosura aí Gente, obrigado pela audiência Bom dia A gente volta já já Muita criança com a gente 6h19 Até já Tchau 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 Tchau